Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem és tu? Como é que te chamas? Que idade tens? Gênero? Naturalidade? Óbvios? Fala-nos sobre ti. O meu nome é Sami. Bom dia. Eu chamo-me Andy Abulambirenta. Eu sou Zacarias. Olá Laura. Olá, sou o Andro. Tenho 30 anos. Sou da minha casa. Eu sou o Andro Pereira. Com o que sinto com o Eli Salas. Sou o filho do Mônio. Tenho 25 anos, com o Alba Nadeira. Eu chamo-me de Beto-Loleia. Tenho 26 anos e sou da Calder. O meu nome é Raquel. O meu nome é Raquel Marques. Tenho 57 anos. E sou da Fuxa. Meu nome é Jaime de Souza. Eu sou 34 anos. O meu nome é Raquel Marques. Eu falei, eu vou começar com a pergunta. O meu nome é Raquel Marques. A Rússia. A Rússia. A Rússia. A Rússia. A Rússia. A Rússia.